Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento. E hoje nós vamos falar sobre crescimento, na verdade, mindset de crescimento, verdades e mentiras. Mas a galera confunde mindset de crescimento, mindset fixo, o que é real, o que não é. Vou trazer dados para você, pautados em pesquisa. Na verdade, cinco pontos. A gente vai trazer verdade e mentira, verdade e mentira de cinco pontos. Antes de trazer esse conteúdo para você, um recado importante. Esse vídeo é parte de uma live que eu faço semanalmente no canal Gislene Esquerdo Lives. Vou até deixar na descrição aqui o link do canal Lives para você poder se desenvolver aí na íntegra. Sempre que eu faço essa live, ela fica disponível gratuitamente 24 horas no ar. Então você tem que aproveitar esse conteúdo para assistir rapidão. Mas bora lá. Verdade ou mentira? Vídeo. Eu vou trazer para você cinco pontos. E nós vamos analisar se é verdade ou mentira. Eu quero que antes de eu dar a resposta, você responda se para você é verdade ou se para você é mentira. Gi, mas eu não assisti a parte 1 ou parte 2. Ok, responde do seu axômetro. Assistiu, você já vai ter mais consciência para responder corretamente. E óbvio, você está assistindo aqui comigo durante todo esse movimento. Comenta aqui que eu quero ver a sua mensagem. No chat está liberado durante toda a transmissão desse conteúdo. Bora lá. Primeira. O mindset é parte permanente na estrutura de uma pessoa? Verdade ou mentira? O mindset é parte permanente na estrutura de uma pessoa? Mentira? Mentira? Não é fixo? Não, família. Nós temos neuroplasticidade. A gente pode se desenvolver. A gente pode crescer. É possível você modificar o seu mindset. Então, se você para e começa a perceber. Pô, eu tenho um mindset que não está me ajudando a crescer. Minha mentalidade, minha forma de pensar não está me ajudando a crescer. É possível eu modificar. O mindset é uma parte importante, sim, da sua personalidade. E eu ainda vou dizer aqui, ó, personalidade entre aspas, porque às vezes a gente pensa em personalidade e parece que é algo imutável. Não, não é. Põe na sua mente aí. Neuroplasticidade. Você tem neuroplasticidade, você pode se desenvolver, tá bom? O mindset é uma parte importante da sua personalidade, do seu jeitão. Mas você pode modificar, sim. Simplesmente o fato de você saber que existe mindset fixo e mindset de crescimento já te ajuda a falar, pô, eu não preciso reagir desse jeito. Esse jeito é muito enrijecido, eu posso me transformar. Vamos lá. Segunda, a pessoa que tem um mindset fixo nunca pode estar no de crescimento. Ela sempre estará no fixo. Verdade ou falso? A pessoa tem um mindset fixo, ela só fica no fixo. E aí, verdade ou mentira? Comenta aí para eu saber. Mentira! Todos nós temos os dois tipos de mindset. Você tem e eu tenho. É também possível você, qualquer pessoa do mundo, ter diferentes mindsets em campos diferentes. Gigi, você pode me dar um exemplo? Posso sim. Wilson vem aqui para o nosso exemplo de hoje. Vamos imaginar que o Wilson, ele acredita que a capacidade artística dele é imutável. Ou ele nasceu assim, ele nasceu com esse dom artístico, ou não nasceu. No caso, o Wilson não nasceu com dom artístico nenhum. Mas a sua inteligência, ele pode desenvolver. Quanto mais ele estuda, sei lá, física, melhor ele fica em física. Mas a artística, ele acredita que é fixo. Então, você, assim como o Wilson, de repente, numa área da sua vida, você pode falar, ah não, isso daqui é imutável, isso daqui não tem como mudar. Mas, na verdade, tem sim. Você pode, porque, comenta, neuroplasticidade. A hashtag do nosso vídeo de hoje, do nosso momento mindset é hashtag neuroplasticidade. É por isso que sim, você pode transformar. Três. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que elas fazem. E as ajudam a continuar gostando mesmo diante das dificuldades. Será, família Uau, que o mindset está ligado ao nível do prazer que uma pessoa tem ao determinar, ao realizar determinada atividade? Verdade ou mentira? Verdade! Os atletas, CEOs, músicos, cientistas de mindset de crescimento adoram as suas atividades. O que não é o caso de muito do mindset fixo. E tem outro detalhe aqui. Isso é tudo baseado em pesquisa, tá? Eu trouxe CEO, atleta, músico, porque pesquisas foram feitas com essa. Com esse perfil de pessoas. Mas, quando a pessoa está passando por uma dificuldade e ela tem um mindset de crescimento, ela ultrapassa a dificuldade mais fácil, mais rápido do que quem tem um mindset fixo. Então, analisa aí como é que você está lidando com as atividades que você tem que realizar no seu dia a dia e como é que você lida quando tem um desafio. Se você dá aquela travada e começa a esbravejar, só a xingar, reclamar e não sai do lugar, mindset fixo, apitando aí para você. Quarto. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Será? Será que é no mindset fixo? Lê aí de novo a frase. No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Verdade ou mentira? Quero ver seu comentário. Põe aí, número 4. Verdade ou mentira? Verdade, no mindset fixo, o que importa é o resultado e só o resultado. Se você fracassar, você foi bem em todo o percurso, mas fracassou, perdeu, você não foi o melhor desperdício. E aí o chicote vem ali, ó, à tona. Conhece pessoas que passam por isso? Já compartilha o vídeo com ela para ajudá-la também. Quinta. No mindset fixo, as pessoas podem estar sempre demonstrando seus talentos. Podem achar que seu talento as torna superiores do que as demais. E podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços. Coisas capazes de prejudicar o seu progresso. Será que isso é verdade? Será que as pessoas do mindset fixo acham que elas são melhores do que as outras porque conseguem mais resultado? Tem pouca tolerância a erro e crítica? Verdade, verdade. Pessoas com mindset de crescimento também quer ser reconhecida, ganhar prêmio Nobel, Oscar, uau. Mas elas focam nisso não só pelo dinheiro, não só pelo reconhecimento, ou seja, pelo resultado. Ela consegue curtir mais a jornada. Óbvio, gente. Tem valor para ela ser reconhecida? Tem valor para ela ser premiada? Tem. Mas não é também porque ela ganha um prêmio que ela fica arrogantona, humilhando os outros. Então, põe no seu radar que quando a gente fala de mindset, a gente está falando de tudo o que rola em torno da vida de uma pessoa, dos seus comportamentos. E às vezes a gente foca só na mudança do comportamento, não vai ser eficaz. A gente precisa trabalhar, sim, a mudança do mindset, de como ela pensa, de como ela encara tudo isso. Agora, depois desses cinco pontos de verdade ou mentira, vamos fixar aqui algo bem importante. É possível, sim, você escolher qual tipo de mindset você quer para a sua vida. Se você quer um mindset fixo, onde o chicote corre solto, ou se você quer um mindset de crescimento. Aonde você quer que a sua mente habite, aonde você quer viver. A propósito, ter um mindset de crescimento não obriga a pessoa a desejar atingir determinado objetivo. Apenas informa que ela pode e deve usar as suas potencialidades no máximo para alcançar. O mindset de crescimento, ele te instiga a ir além. O mindset de crescimento, ele te coloca no movimento de hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. O mindset fixo, ele tem medo de você arriscar ir para o próximo nível. E aí ele fala para você assim, ó, fica onde está, vai que dá ruim. O mindset de crescimento, não. Ele fala, pô, esse é o meu objetivo, eu quero crescer, eu estou com garra aqui, eu quero resultados melhores, eu quero mais prosperidade, eu quero ter sucesso. Uau! Você pode e deve desejar tudo isso. Agora, o mindset de crescimento, além de tudo, ele vai te ajudar a alcançar tudo isso. Lembra que você pode escolher. Depende de você querer ou não fazer. Eu quero esse objetivo? Quero. Isso é importante para mim? É. O mindset de crescimento vai fazer você entrar em ação. O mindset fixo vai falar assim para você, ah, mas vai que dá errado, fica na sua. O mindset de crescimento, ele não te obriga a entrar em ação. Ele busca crescer, mas ele não te obriga a entrar em ação. Mas ele contribui para que isso aconteça. Aí a pergunta é, qual mindset você decide ter? Decisão, muitas vezes é uma palavra mal utilizada. Decisão vem do latim e significa cisão, cortar a raiz. O prefixo de significa raiz. Então hoje eu convido você a refletir qual decisão você vai tomar para ter a vida que você deseja, para ter os resultados que você deseja na sua vida, na sua vida empresarial, na sua carreira. Decida qual mindset você tem. Porque sim, para você ter um mindset de sucesso, faz diferença. Aliás, para você ter resultados de sucesso, faz diferença qual é o tipo de mindset que você escolhe. E aí E aí Obrigado.